Oi, oi pessoal! Bem-vindo a mais um vídeo aqui para o nosso canal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, pessoal, o nosso vídeo de hoje vai ser... Eu vou estar indo comprar um presentinho para a minha sobrinha, que hoje tem chá de beber dela, né? E aí eu não comprei nada ainda, e daí agora de manhã meu esposo não foi trabalhar, aí ele vai ficar com o neném para mim, e aí eu vou estar indo lá comprar esse presentinho, porque o chá de beber já é hoje, e eu não fui comprar o presente, eu preciso comprar esse presentinho, né? Aí eu quero que vocês aem comigo, né? Mas antes da gente ir, né? Eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações, recomendar, gente, nossos vídeos para mais alguém, para fazer parte da nossa família, tá bom? E bora lá conosco, né? Comigo, né? Porque o resto não vai. Ninguém vai, eu vou sozinha, eu vou ir de moto, minha filha está ali na sala, ó. É, está ali comendo pão, assistindo televisão, gente. Né? E minha esposa está aqui no quarto, eu vou mostrar para vocês também, né? Gente, não repara a bagunça, está nessa noite levantada. Meu neném está ali, ó, dormiu. Agora são nove da manhã, e aí eu vou estar indo lá, né? Não vou demorar muito. Aí eu vou levar vocês comigo, tá bom? Então, bora lá, né, gente? Chega de falar, e vamos lá escolher a roupinha do neném. Então, pessoal, chegamos aqui na loja, né? Agora vamos lá entrar, né? Ai, gente, que fofinha. Eu amei. Eu vou escolher algumas aqui, gente. Chegando o caso, eu mostro para vocês. Pessoal, escolhi esse vestidinho aqui, amarelinho, ó. Tá bem? Tinha outro modelinho ali, mas eu preferi esse aqui. Essa seria a outra opção. Mas eu optei o amarelo. Então, pessoal, terminei de fazer minhas compras aqui. Agora estou indo para casa. Chegando em casa, eu mostrei algumas coisinhas que eu comprei a mais, né? Hoje não levei para o neném. Já levei para minha filha. Chegando lá, eu mostro para vocês, tá bom? Comprei algumas coisinhas a mais. Comprei o presente. Se eu conseguir abrir o presente, eu mostro para vocês quando chegar em casa. Acabei de chegar em casa. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei. O presentinho, acho que não vai dar para mim abrir. Porque senão vai desmanchar a embalagem. Mas eu vou mostrar as outras coisinhas que eu comprei para minha filha. Espero que ela goste, né? Ela tá ali, gente, ó. Lavando louça. Olha lá, que preciosidade. Tá lavando louça. Quebrando minha xícara, né? Querendo quebrar minha xícara. Aí eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá bom? Gente, achei bem em conta a loja que eu vou. E é bem baratinha. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá bom? E eu vou mostrar para ela também. Então, pessoal, coloquei o celular aqui na galáia para vocês. Aí eu vou mostrar para a minha filha. É sempre nessa lojinha aqui que eu compro, ó. Gente, lá é muito em conta. Lá tem novos e usado, né? Vem cá. E as cabeleiras altas aí. Não amarrou o cabelo hoje, né? Olha a outra coisa para minha filha. Gente, dá amada nesse cabelo. O primeiro. E vou mostrar o preço também para vocês. Baixou? Olha, eu comprei esse aqui, gente, ó. Espero que sirva nela, ó. Esse aqui. O que você achou? Quer errar para ficar curta? Não, ficou bom, né, amor? Ficou no joelho. Ficou bom, né? Ó, gente, esse é o modelinho, esse é o vestidinho. E, ó, vou mostrar para vocês o valor. Não se espante, gente. Olha aí o valor. Vou mostrar para o meu esposo que ele está aqui do lado sentado. Não, não pode ver nada o presente, ó. O que vocês acharam, gente? Novinho, 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 ó. Coisa mais linda. Linda, linda mesmo. Tinha um outro lá, mas fiquei com medo de ficar... De ficar... Minha marinha, mamãe, 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 mamãe. Eu fiquei com medo de não ser. Esse aqui foi um, aí o outro também. Agora esse aqui eu amei, gente. Eu amei demais, demais, demais. Ó. Chorou o presente. Esse aqui ficou curto para ele. Esse aqui foi o outro, gente, ó. Vai ficar curto. E eu acho que vai ficar curto. Peguei um tamanho 10, mas eu acho que... Pode ser que na... Vem aqui. Ó. Na alça, Fique... Não, ficou curto não. Gente, vai ficar bem... Ih, amor, vai ficar curto. Vai ficar curto, gente. É um tamanho 10. Eu jurava que ia ficar um tamanho bom, mas ela vai experimentar. Não vou arrancar a etiqueta, hein? Porque daí se ficar muito curto, dá pra trocar. Ó o valor desse aqui. Achei bem barato o valor. Você tá olhando, né? Aí ela vai experimentar. Se não servir, eu vou trocar. Ela falou que troca amanhã. Eu tô indo pra mim aqui. Aí qualquer coisa se ficar muito curta, eu vou levar pra trocar. Mas eu achei lindo demais. Aí eu pego outra coisa no lugar. Mas esses foram esses dois itens que eu comprei pra ela. E comprei o presentinho. Aí vocês viram aí na imagem antes de eu mostrar esses aqui? Eu fiquei com o vestidinho amarelo. Porque tinha aquela outra opção também, mas eu gostei do amarelinho que ficou muito... Eu achei muito... Tá muito fofinho. Não vai não, ela tá vendo o preço aqui, gente. Aí eu vou... Aí eu fiquei com aquela outra opção. Aí eu vou levar vocês também pra... Pra... Pra nossa festa, né? De... Ah, tá indo, né? Eu vou levar vocês pra nossa festa à noite. Vai ser à noite. Aí, né? Quero que vocês vá comigo aí. Eu mostrei esse aqui a mais também pra vocês. Pra vocês verem o valor que é nessa lojinha aí que eu sempre compro. Muito barato. Né? Essa foi as coisinhas que eu comprei hoje, tá? É... E até daqui a pouquinho também. Que daí vai vir a nossa... Nós vamos arrumar pra ele pra... Pro chá de bebê. Meu neném já tá banhado, gente. Eu vou ter que mostrar ele pra vocês. Tá muito gostosinho. Minha esposa deu banho enquanto eu fui na loja. Ah, não vale não. Ela tá falando que eu tinha... Ah, vou mostrar ele pra vocês, gente. Tá, ó. Um charme. Vou mostrar ele aqui pra vocês. Olha meu charmozinho. Já banhou. Olha aqui, gente. Que pernilongo feio. E mordeu bem aqui, ó. Tadinho. Mas olha, já banhou. Gente, tá muito lambidinho o cabelo. Tá muito lambido, mamãe. Esse cabelo. Papai pinteou tudo pato pro lado, mamãe. E agora eu tô mamando. Gente, eu fico bobinha com meu filho. Meu Deus. Tá gordinho o Paraná. Olha. As coxinhas tá gordinhas. Os bracinhos. Tá muito gordinho. Né, amor? Não, amor. Olha o tamanho dessa mão. Igual a mão do pai, ó. Grandona. Então, pessoal. Até daqui a pouquinho. Então, pessoal. Esse foi os nossos looks escolhidos. A minha filha toda de preto. É... O Benjamin com essa calça jeans. Uma camisa de manga... De manguinha aí. E eu toda de rosa. Então, pessoal. Eu tô narrando porque eu acabei falando que era o chá do Benjamin. Meu Benjamin já nasceu. É o chá da Lorena. Da minha sobrinha. Tá bom? Esse foi o nosso look. Bora lá, né, meu povo? Eu acho que foi feito a noite. Estamos indo. Tá noite. Escurão. Escurão. Então, pessoal, acabamos de chegar na igreja aqui. Essa igreja não vai ser o chá de bebê. Essa aqui é a minha sobrinha que vai... Que vai ter o neném. A barriga dela tá aqui escondida. Abaixo do neném. Chá de bebê é dela. Gente, vamos entrar na igreja. Eu vou. Só lanche. Só lanche. A senhora é grávida. Eu... Então, pessoal, ó. Vou mostrar algumas brincadeiras aqui. Vai, valeu, eu acho que vou bom. Eu tinha ganhado pra me dar uma coisa. Eu não posso ir lá. Ó. Vai ser lá. Tá. A gente. Não, vai medir agora. E ela, pega aqui a chupê. Daqui. E agora começou a abertura dos presentes. Então, pessoal, já terminou o chá de bebê aqui. E eu vou estar finalizando o vídeo aqui com vocês. Já tirou até as coisas que estavam ali. Minha irmã tá ali. Né? E vamos finalizar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. O neném já até dormiu. A Guiarla tá lá na rua brincando. Vamos lá dar pra vocês verem. Tá do lado, lá de fora. Mas esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fui. Beijo. E a gravidinha tá aqui, gente. Tchau, pessoal. Uma se acha, né? Olha lá. Olha o bucho dela. Cadê? Ah, não. Peraí, gente. Vamos ver se vai dar pra ver o bucho. Olha lá. A cabeça do neném ficou na frente, ó. Essa é a gravidinha. Linda e maravilhosa. Tá perto de chegar e ela se acha, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, gente.